Fala pessoas, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando um pouco da minha escola, da minha vida na escola, da minha vida bem inteligente com a minha escola, junto com o meu parça Rafael, vou deixar o like no canal dele, o meu Alexandre também vou deixar o like no canal dele e vamos embora porque a tempestade tá aqui né, então deixa eu entrar lá, agora eu volto a fumar. Aqui é a entrada, galera. Hoje é um vídeo pingoso. Eu achei um... Aí galera, essa é a minha sala, aquilo ali é os mais nerds da sala. Esse aqui é nerd também. Seguiu lá que eu queria ir aí. Tá uma porta aqui pra sala. Ventiladores. Ó o outro lá pega a mesa. E aí velho, fez tarefa? Vamos, dá um joinha aí. Dá um salvinho, Kai. Ok. Dá um salvinho. Dá um joinhinho então que eu saio. E aí. E aí Marcia, manda um salve aí pro canal. Salve. Não é, mas que salve bosta esse. E aí Marquão. E aí, aí, aí. Salve aí galera. Esse aí é o melhor. Bate aqui, tem que bater aqui. E aí Manoel, manda um salve pro canal. E aí velho. Por que você chegou? Manda aí, ô. Não bate na minha cara com eles, amor. E aí Manoel, é o maluco?! Manda um salvinho mano. Ô mano, manda um salve aí. Manda um joinha, então. Só um joinha. E aí moleque, e aí Paulão. Manda um joinha aí. Curta o canal pro José. É, eu sou só de geografia. E o Teta, eu tenho que mostrar esse cara pra vocês. E o Teta, manda um salve aí, velho. Manda um salve aí, Teta. Manda um salve aí, moço. Salve, o Teta. Manda um salve aí, Teta. E aí, mano, manda um salve aí pra nós, velho. Esse aí é favela, hein, irmão. Eu quero, meu irmão. Tirar a fotinha. Aquela é a tal do sorriso. Isso aqui é melhor. Pode pegar aí, velho. Só eu vou passar a tarefa. Mostrar aqui. Tá bom, já caiu. Ó, ó, aqui é cheio de novo. Cadê a música? Ovo feio, viu? Nossa, que ovo feio. Só tem uma bonita aí que já saiu de lá. E a motivação? É quando e quando. Motivação. Você é aonde? Motivação? De levantamento aqui, ó. Motivação. No caso da extremação. Vai até na onde? Aqui, tá aqui, ó. Por causa da escravisão dos indígenas. Vai, todo mundo feio. Tudo, só feio. Eu mando joias. O que você está fazendo esse? O que você tá deixando? Você tá deixando? O que você tá fazendo? Ei, Caio, manda um joinha, velho, Caio Ei, velho, você é o mais pegador da sala Pega todo mundo Pega assim Você é homem Você Não, você Eu tava com duas Você tava com oito, sete, dez, vinte Epa, manda um salve Essa é feia, gente Nossa, só um pouquinho Já tá quietinho E aí, Diegão Vá, pô Vá, pô Ei, velho, beleza, mano? Tá bom, tá firme? Isso vai passar em rede internacional? Vai, vai no YouTube Por quê? Você não quis fazer Não pode fazer isso As pessoas são de boas Não Não Você viu o que é? É, desde isso Ô, tira, desde agora Decepcion O que é? O que é, galera? Para quem sabe? Manda um salve. Se você mandar um salve pro dele, tem que mandar pro meu também. Vai mandar salve não, tá? Manda salve, manda salve, manda salve. Salve, fala assim, salve. Manda um salve. Você bate, não tenta não, você descolou? Tio não, manda. Tio não, manda. Não vai tentar, cara. Não vai tentar. Deu pro céu? Não tem tempo. Katelyn! Essa aqui é a mais preferida. Manda um joelho aqui pra isso. Não, é joia, né? Jóia. Jóia. Não, mas é joia assim, né? Falando. Aí, é oi. Isso aqui é bonita, né? Nossa, sério. Isso aqui é bonita. Isso aqui é bonita. Olá. Como é que você olha aqui? Eu sou bonita demais. Eu sou muito bonita. É, não. Obrigado. É, ela também foi assim. Não, irmão, não. Vou ajudar você. Você ainda tá gravando. Tô, velho. É porque eu gosto, sabe? Mas por que você gravando o vlog dentro da foto? Por quê? Por quê, por quê, ué? De nada, velho. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É o que eu tenho que mandar um salva aqui. Eu sei. É o que eu tenho que mandar um salva. Ah, não, não falta em preguiça, não, mano. A grava é de hora, né? Agora é dó. Ai, você toca o perno, Alexandre, que devia estar indo aí, irmão. Igualzinho. É James e James. Galera, eu vou estar pedindo desculpa pra vocês, porque eu fiz demorada, posso dar a vitória, porque eu não tenho problema no canal, e eu tive que resolver uns babuí do canal. Mas agora nós já voltamos com esse vídeo aqui mó foda aqui, galera, na minha escola aqui, passando de na minha escola aqui. E nós agora tá esperando o professor, né? Vamos ver o que que rola aqui, né? Ver se meu caderninho tá aqui, eu vou ver de quem que é essa aula agora. Essa aula é do ruim. Manda um salto, manda um salto. Salmo lá. Me dá pra você, po. Opa! Mal, hein, bicho? Nossa, eu tenho que mostrar aquela imagem Nossa, galera, ela vai ficar porra aqui com essa imagem linda aqui Não, manda um salve Manda um salve Ela vai ficar porra aqui com essa imagem linda aqui Então até gostei, galera Vou beijar ela aqui até mesmo depois nas fotos Agora nesse garrasel Olha aí, eu tô com um trem muito sério Tiramos aí, vê Toma no cu, tava filmando e eu Toma no cu, tá filmando Tá filmando Como é que ele fica mais gordo, velho Ah, eu também quero ficar gordo Eu não tenho nem jeito Gente, você tá com vergonha, hein, meu Deus Ai, vai lá tanto gente da escola Tá vergonha de roubar e não conseguir levar Aqui não é uma escurada bem grande E tem gente aqui se... Ó, que beijo Fui, fui, fui Tem gente que brincadeira de fora Ô, vamos no bairro, eu tô com vontade de mijar Eu não vou Ia na mesa ping-pong, né, mas não vou mais não Aqui é o altar, né, onde você vai fazer suas graças Caralho, eu tô com vergonha de gravar Você vai fazer graça? Gente, ó Galera, foi mal e é porque Foi mal e é, galera É por causa que Não, olha, tá me show, ó Não, olha, tá me show, ó Vai dar umFTé, né, geral Ficuka, too, não lendo Húl, né, galera Que nós temos três bebi, two nós colas, né, sabe Negócio, bebiago É, bebiago, demôs Então fala agora, fala agora em seu voto, fala agora em seu voto, galera, já mostrei o que eu tive que mostrar aqui agora no recreio, tá louco, agora em seu voto, fala porra, agora em seu voto, galera, no final da aula eu vou estar voltando, se não em alguma aula vai voltar voltando aí, então é isso aí galera, vamos camisando, vamos camisando galera, olha o que os meninos deitaram, eu preocupado com esse cara aqui, preocupadíssimo com ele, e aqui aquele VIAR ataca e desgramado, e esse aqui nem seguiram fazendo aqui, olha o que eles fizeram, já não dá para a chance, olha o que eles fizeram, eles passaram cola Tô falando na minha cadeira pra eu não sentar aqui Eu larguei Galera, eles tentaram fazer comigo Mas não conseguiu Sai dos gravos Não, mas vai tentar fazer com outra pessoa aqui Deixa eu achar outra pessoa pra vocês Caramba Coitado do cara Toma aí, toma aí Segura aí Vai, hoje Hoje em casa Hoje em casa Hoje Hoje eu ganhei Caminho e a família Gravando Gravando Vou gravar Vou gravar Vou gravar Presta atenção Presta atenção Galera, foi por causa desse vídeo que eu tô novo Eu tô novo Tá louco, galera Galera, vocês é a petequeira que deu maluco Quatro horas que nós fez comigo, velho Mas a proporcionada já chegou, nós saímos pra comemorar pra filmar Vai tá aí Vai tá aí Vai tá aí Eu saí loucão A pessoa chamou nós Mas levou advertência, velho Mas levou advertência, velho Mas levou advertência, mano Eu já sou acostumado Porque os dois caras lá também já levou Aquilo lá Aquele ali Aquele ali E aquele ali Levou advertência também O canal dos dois aí vai tá na descrição aí, galera Mais uma vez e desculpa aí por ter demorado a postar vídeo de vocês aí Desculpa aí por ter demorado a soltar o vídeo de vocês aí mesmo, como eu disse Eu tava arrumando uns negócios do meu canal O link do canal deles aí vai tá na descrição É isso aí, galera Até o próximo vídeo Deixa o seu like Já vai se inscrever no canal se você é louco Até o próximo vídeo Tchau, obrigado